Olá, constelação! Gratidão, universo! Estou aqui mais uma vez gravando um vídeo para vocês no canal de YouTube. O tema de hoje, você já ouviu falar nas siglas C, B e D? Exatamente. É sobre o CBD, a abreviação para definir o canabidiol. E esse é um assunto que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Chegou a hora de esclarecermos de uma vez por todas do que se trata essa substância e o que a torna uma alternativa tanto para melhorar a sua saúde física, mental e emocional, quanto pode ser recomendada como uma opção de um tratamento para determinadas doenças. Vamos falar adiante. Para começarmos a falar do canabidiol, precisamos ter a clareza de que, embora seja um composto químico da planta canabisativa, mais precisamente a espécie de câniamo, o CBD ou o canabidiol não tem um potencial psicoativo, ou seja, totalmente diferente do THC, que é o principal ingrediente ativo da maconha. O CBD ou o canabidiol é uma substância natural, sendo um dos mais de 100 compostos químicos conhecidos como canabinoide, encontrados na planta canabisativa. É usado em produtos como óleos e outras substâncias. Há países, inclusive, que a usam em receitas culinárias devido às suas propriedades em prol do bem-estar e qualidade de vida. Entendam. A planta de canabis é um composto por dois atores principais, o CBD e o THC. O CBD é a parte não psicoativa da planta, então o que isso significa? É que você não vai ter efeito nenhum de euforia, alucinação ou letargia quando usar uma substância com a presença do CBD. Em resumo, você não vai ficar chapado, como é dito aí na linguagem popular. Agora, o que eu preciso dizer pra você é que o THC não é o vilão da história. Não, muito pelo contrário. Cada vez mais estudos têm trazido pra nós a certeza de que o THC é um componente fundamental e importante em algumas doenças especiais. E como assim, doutor Baracate? Isso mesmo que você ouviu. Apesar do THC ser uma substância psicoativa, ela também tem sim propriedades medicinais importantíssimas. A lógica aqui é simples. A diferença entre o medicamento e o veneno nunca foi a substância, e sim a sua dose. Hoje, já há pesquisas que apontam pro seu uso medicinal do THC, que significa tetra-hidro-canabidiol. Tetra-hidro-canabidiol. Sempre me confundo. Sempre dou uma mordidinha aqui na língua. Em casos como esclerose múltipla, náuseas, pacientes que estão fazendo uso de quimioterapia, radioterapia que causa os enjôo e dores, doenças auto-imunes, doenças crônicas e degenerativas, e também pra questões de dor física, tanto nas doenças que causam dor, como nos tratamentos que geram dor. É o tal efeito entoraje, que é o efeito de sinergia quando você associa o CBD com o THC. Você tem uma potencialização dos benefícios medicinais dessas substâncias, que pode gerar efeito de analgesia superior ao THC usado separadamente, como se faz em casos de doenças crônicas. Para reforçar ainda mais essa questão do THC, recentemente, a Organização Mundial de Saúde recomendou que óleos concentrados de carabidiol com menos de 0,2% de THC presente na substância não estão mais sob o controle das convenções internacionais de controle de drogas reconhecidas assim como um benefício terapêutico. Voltando ao CBD e como liagem em nosso organismo, você sabia que temos em nosso cérebro mecanismos que se conectam com essa substância organicamente? É isso que eu estou falando, exatamente. O seu cérebro tem receptor para canabidiol. Nosso cérebro está naturalmente preparado para se conectar com o CBD por um sistema chamado sistema endocannabidiol. Ô meu Deus! Pelo sistema endocannabinoide. Então presta atenção, você tem um sistema endocannabinoide orgânico, endógeno, natural, receptores para o canabidiol, para o CBD, isso já começa a parecer que essas substâncias não são mais tão estranhas ao homem. Não é verdade? Embora haja todo esse preconceito sobre, entenda, seu organismo tem receptores endógenos para o canabidiol. Esse sistema endocannabinoide de nosso sistema nervoso ainda não é completamente compreendido. Mas sabe-se que ele está relacionado com a regulação do apetite, da dor, do humor, do sono, de processos cognitivos, de memorização, aprendizado e também, como disse anteriormente, sobre as situações físicas. Temos naturalmente em nosso organismo receptores para o CBD. Nosso cérebro tem uma estrutura preparada para se conectar com ele. E como eu te disse, o CBD pode imitar alguns químicos naturais do cérebro. Então os benefícios do CBD para a saúde são potencialmente amplos, tão amplos, que ainda estão sendo estudados para que possamos ter uma maior compreensão. Pode ser ele extremamente bem indicado como medicamento para tratar epilepsia, osteoartrite e até mesmo para casos de câncer, juntamente com outros fármacos oncológicos, evidentemente. Quando eu falo que ajuda na fome, é porque ele ajuda muito na ansiedade e compulsão, tendo em vista que muito do nosso comportamento de fome e de cumilança está associado à ansiedade e, inevitavelmente, ao ato da compulsão. Há indicativos, inclusive, de que o carabidol, o CBD, possa contribuir para melhorar os episódios de ansiedade, que é o nosso mal do século. O uso do CBD é milenar. Portanto, está bem longe de ser uma espécie de modismo. Seu potencial medicinal já faz parte da vida humana há mais de 12 mil anos. Isso mesmo. Mundialmente falado, em diversos países já tem o uso medicinal bem consolidado, tanto que tem crescido o número de estudos científicos nesse campo. Cada vez mais se estuda os benefícios do uso dessa planta cânhamo. Aqui no Brasil, temos cada vez mais tido acesso a informações sobre o carabidiol, os jornais, os meios de comunicações, têm contribuído para compartilhar informações à nossa sociedade. Isso porque tem sido uma pauta constante em debates por todos os cantos do país. Afinal, a Anvisa tem atuado de uma maneira muito consistente e ativa nesses últimos dois anos para que pudesse viabilizar e facilitar o acesso às substâncias como o carabidiol. Afinal, cada vez mais se torna irrefutável que o carabidiol tenha propriedades medicamentosas das quais podemos lançar mão e fazermos uso, não é mesmo? Sempre que bem indicadas, sim, irão beneficiar nossos pacientes que precisam dessa substância. Tem havido mudanças para que seja possível melhorar os mecanismos que permitem pacientes importarem esses produtos à base de carabidiol. No Brasil, nesse momento, funciona dessa maneira. O paciente procura um médico, o médico capacitado se torna um prescritor, o paciente leva essa sua receita para alguma empresa importadora que se responsabiliza por trazer o carabidiol, seja do Canadá, dos Estados Unidos, para você. E parece que hoje dá para você já trazer para dois anos o seu suporte de uso, para fazer uso durante dois anos. O caminho ainda é longo, mas essas... O caminho ainda é longo, mas essas são, sem dúvidas, conquistas importantes e grande parte da comunidade médica mundial, assim como eu, tem se mostrado otimista em relação a haver o maior acesso ao potencial medicamentoso do CBD. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, te convido a navegar no meu site, onde você vai encontrar muito mais conteúdo sobre o CBD, bem como muitas referências científicas para ratificar tudo o que eu digo aqui. E se você, ainda assim, tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, porque eu vou procurar te responder, assim como os outros vídeos desse canal. Aproveito para pedir para você a sua opinião, para que você compartilhe com aquela pessoa que se interessa nesse assunto, e para que você assina, se inscreva no meu canal no YouTube, para que você possa estar recebendo as notificações. Assistir esse, os vídeos que eu já fiz, e os próximos vídeos que farei sobre CBD. A ideia, nos próximos dois vídeos ainda, continuando esse tema, canabidiol, é a de trazer dois especialistas na área, um biólogo pesquisador, e um neurologista que trabalha com canabidiol há muito tempo, e vai poder trazer para nós muita da sua expertise, dos seus resultados, compartilhar conosco sua experiência, e relatar para nós como tem sido essa realidade, e como eles percebem como está hoje o uso do canabidiol. No Brasil, tendo em vista que o Pedro, esse neurologista que me refiro, trabalha com isso há quase uma década. Então, estou feliz e motivado com os nossos próximos dois vídeos. Peço para que você, aqui, se inscreva no meu canal, para que você possa acompanhar as notificações, e deixe aí toda ou qualquer dúvida ou sugestão que você possa me dar. Gratidão, Constelação! Gratidão, Universo! Valeu!